É por isso que eu nunca consegui parar de lutar com você. Ele não desiste, ele é que dá o meu melhor. Adara, hora de descobrir quem é mais forte. Sua nove caudas ou o meu humano de madeira? Como quiser. Sua nove caudas ou o meu humano de madeira? Sua nove caudas ou o meu humano de madeira? Sua nove caudas ou o meu humano de madeira? E agora o que vai fazer, Hashirama? Eu gosto das nossas batalhas, Hashirama Eu não quero lutar contra você Você é meu amigo Sempre, sempre, seu sentimentalismo Ouve solidar de vez em quando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.